E aí pessoal, eu estou aqui, queria agradecer a todo o pessoal do canal aí, desejar uma ótima sexta-feira para todo mundo aí pessoal, quero agradecer o pessoal que está acompanhando o canal aí e a gente está estudando bastante né, para ficar inteligente, aprender várias línguas aí, ter um pouco de conhecimento aí e logo logo estaremos dominando o mundo, para efeito, galera agradeço a vocês, só estou fazendo uma brincadeirinha para vocês aí com um teste de câmera e desejo a todos aí um bom final de semana, um bom domingo e fiquem com Deus, tá bom? É só uma palhaçada mesmo, só para brincar e eu agradeço todo mundo aí que está acompanhando o canal, logo logo vamos ter vídeos aí das estradas, dos caminhões, vamos mostrar um pouquinho para todo mundo aí, estamos estudando bastante para ficar inteligente, falar a língua aqui da região da Suíça, que é a língua francesa e logo logo vamos ter novidades aí para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom, agora eu vou soar com vocês com esses vídeos aí com efeito, tá bom? Conquistaremos o mundo, logo logo estaremos na estrada, vamos dominar toda a Europa.